Número 2, os cristãos filipenses não deveriam ter como orgulho quaisquer sinais físicos que demonstrassem sua condição de comunhão, porém antes deveriam orgulhar-se em Cristo e na sua obra. Então não deveriam depositar sua confiança em regra e rituais respeitados ou valorizados por aqueles que viviam sob a lei mosaica. O motivo de orgulho do cristão nunca deveria consistir em ser irrepreensível com respeito aos mandamentos da lei. A verdadeira circuncisão é formada por aqueles que colocam sua fé somente em Cristo e que tem nele seus motivos de orgulho. Número 3, a verdadeira circuncisão são aqueles que não depositam nenhuma confiança na carne. Para Paulo a ideia de carne, sarx, significou frequentemente um local natural de existência humana. Romanos 9, 3, 1 Coríntios 10, 18. Mas usa frequentemente a palavra em um sentido teológico para se referir à condição da humanidade em rebelião contra Deus. A consequência final de ser denominado por carne é a morte. Romanos 8, 6. O cristão é chamado a crucificar a carne e suas obras e a viver de acordo com o Espírito Santo. Gálatas 5, 16. Deste modo, sarx aqui traz consigo um significado duplamente nítido em Paulo. É a renúncia sincera de toda e qualquer observância da lei cerimonial, como a circuncisão, que alegue poder alcançar a salvação. Paulo, à luz do uso mais amplo do termo sarx, expõe as ações dos judaizantes ao que realmente são, obras realizadas em rebelião contra Deus. Paulo mostra que a espiritualidade dos judaizantes está em manter a lei, sua glória está em suas realizações e sua confiança em cerimônias e costumes religiosos exteriores. Caso alguém, desce que Paulo, tenha exagerado nessa ênfase, basta olhar para a sua vida e veremos como ele sabe o que está dizendo. Antes de se tornar um cristão, ele mesmo aceitava as convicções judaicas. Então, parte 3, a verdadeira circuncisão cristã. Vamos ver aí três tópicos. Primeiro tópico, a circuncisão no Antigo Testamento. Tópico 2, a verdadeira circuncisão não deixa marcas físicas. E tópico 3, a verdadeira circuncisão não confia na carne. Então, tópico 1, a circuncisão no Antigo Testamento. Sabemos que a circuncisão era um rito religioso com caráter moral e espiritual, consistindo em um sinal físico de que a pessoa pertencia ao povo com o qual Deus fez um pacto. Era também um sinal de obediência a Deus. Então, a circuncisão foi ordenada por Deus e se iniciou lá no tempo de Abraão. Deus chamou Abraão e tinha em vista um povo que desse povo nasceria Jesus Cristo. Nós sabemos que um povo é construído através de um rato sexual. E sabemos que para que nasce uma pessoa, precisa da semente que está no homem. Ou seja, o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Então, a vida aí, a nação, viria através de Abraão, passando de pai para filho. Então, Deus chamou Abraão para que de Abraão nascesse o seu descendente, que é Cristo. Então, todos deveriam ter um sinal de identificação de que pertenciam a esta família. E também, esse sinal de circuncisão era um ato de fé, de sujeição a Deus, de adoração a Deus, de compromisso para com Deus. Então, toda a família de Abraão deveria ter esse sinal, deveria praticar a circuncisão, que era ordenada para ser feita ao oitavo dia de nascido. E essa circuncisão era para ser feita até quando? A Bíblia diz bem claro, até que viesse o descendente, que é Cristo. Pronto, a família de Abraão vai de Abraão até Cristo. Então, chegou o Salvador, pronto. A circuncisão agora não é mais na carne, não é feita mais no corpo. Agora, Deus quer que a circuncisão seja feita no Espírito. Ou seja, a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é como se viesse ali um corte espiritual, agora, no seu Espírito. O Espírito Santo vem morar dentro desse crente. E agora, o sinal é interno, não é externo. Não é no corpo, mas o sinal é lá dentro, no Espírito, nosso Espírito humano, que é unido ao Espírito Santo. Então, era também um sinal de obediência a Deus. Porém, os seguidores de Jesus não precisam da circuncisão para serem identificados como pertencentes a Ele. A circuncisão do cristão é espiritual e interior, operada pelo Espírito Santo, no coração, mediante a fé em Jesus Cristo. Romanos 4, de 9 a 11. Tópico 2, a verdadeira circuncisão não deixa marcas físicas. Então, Paulo ensina aos Colossenses que a verdadeira circuncisão em Cristo não é por intermédio de mãos humanas, mas no despojo do corpo da carne. Colossenses 2, 11 e 12. É um ato espiritual levado a efeito pelo Senhor Jesus, que remove a nossa velha natureza e nos concede uma nova. 2 Coríntios 5, 17. É uma circuncisão do coração, Romanos 2, 29. Então, agora a circuncisão não é na carne, não é uma coisa operada humanamente, como a circuncisão judaica. Precisa ali de um médico ir lá e fazer a operação, ou antes, não havia um médico para fazer, mas tinha uma pessoa para fazer. O sacerdote fazia. Mas agora não, agora a exigência não é mais uma coisa externa, porque a pessoa fazia a circuncisão e a partir daí se achava o tal. Achava que está tudo bem, que poderia pecar e tinha o sinal da circuncisão. Estava justificado diante de Deus, o que não era verdade. Então, Deus exige uma circuncisão interior. A mudança é interior. É o desejo de se encontrar com Deus, de estar em intimidade com Deus. É o desejo de se arrepender dos seus pecados, de retirar tudo que impede essa comunhão com Deus, para que possa ter essa comunhão com Deus. E isso só se consegue através da aceitação de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra como homem, morreu por nós na cruz do Calvário, levando sobre ele os nossos pecados, nossas iniquidades, todas as nossas doenças e infelicidades. Tudo que não prestava do homem, Jesus levou na cruz do Calvário. Então, através da fé, nesse sacrifício de Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Então, a graça de Deus é a que foi oferecida a nós, a salvação, através de Jesus. Tudo que Deus fez, nós só precisamos aceitar. Nós só precisamos acreditar, aceitar isso. Então, a marca não é no corpo, a marca é no Espírito. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, como é que Ele vai saber quem é que vai ser salvo? Quem é que vai levar? Muito simples. É o Espírito Santo quem conduz a noiva ao noivo. E o Espírito Santo está dentro de nós. Então, o sinal que Deus vê lá de cima para identificar quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus na terra, é simples. Quem tem o Espírito Santo é filho de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não é filho de Deus. Deus sabe. Deus é Espírito. E Ele sabe quem tem o Espírito e quem não tem. Número 3, a verdadeira circuncisão. Não confia na carne. 3, 3 a 7. Os cristãos judaizantes, que participavam da igreja em Filipos, confiavam muito mais na carne e na circuncisão do que em Cristo. Por isso, Paulo narra a sua história como judeu. Então, os judaizantes acreditavam na carne, ou seja, naquele que eles tinham feito para merecer a salvação. Eles não depositavam a confiança da sua salvação em Cristo, mas nas leis judaicas, nas tradições judaicas. Confiança deles estava nisso, e não em Cristo. Por isso, Paulo narra a sua história, então, como judeu. Então, Paulo vai falar exatamente para eles, olha, eu sou mais judeu do que vocês. Eu cumpri os rituais, as normas, as leis, muito mais do que vocês. Fui muito mais fiel do que vocês. No entanto, estou dizendo, para mim, isso aí só serviu como se fosse um esterco. Por quê? A motivação minha era errada. Eu não confiava em Jesus, mas eu confiava nos meus atos de justiça. Eu confiava na minha autojustificação. Ele declara, então, ter sido circuncidado o oitavo dia, ter seguido todos os ritos da lei. Mas o apóstolo enfatiza que eu encontrasse com Cristo, renunciou a tudo da velha religião para servir apenas a Cristo. Paulo declara, então, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo. Não confiamos na carne. A salvação é somente pela fé em Jesus. Nenhum rito religioso é capaz de trazer a salvação. Então, Paulo diz, a partir do momento que ele achou Cristo, então, aquilo que antes era motivo de sua confiança para adquirir a salvação, passou a não ter mais valor para a salvação. Então, tudo que ele achava que tinha feito para ser salvo, perdeu o valor agora, porque ele sabia que nada daquilo conduzia à salvação. Quem poderia conduzir à salvação era somente Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado.